Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, senhoras e senhores bem-vindos. Olha o que eu tenho aqui na minha mão pessoal, chegou hoje aqui em casa essa caixa linda do YouTube que tem aqui a nossa plaquinha, a plaquinha de 100 mil inscritos do canal Dicas Educação Física. Foi bem rápido pessoal, fizemos 100 mil inscritos mais ou menos ali no finalzinho de fevereiro e já estou com a plaquinha aqui em casa, menos de 30 dias depois, essa placa se eu não me engano vem do exterior, enviada de fora do país, não sei se dos Estados Unidos, mas ela vem do exterior e chegou, chegou bem rápido, foi entregue hoje de manhã aqui em casa. Antes de eu abrir aqui com vocês, eu falei que ia abrir ela, está lacrada ainda, está lacrada, vou abrir aqui junto com vocês, ainda não sei como é que é, o que tem aqui dentro, além da placa, obviamente, mas eu vou abrir junto com vocês aqui para a gente ver junto. Primeiramente, quero agradecer ao meu amigo, meu amigo que a Educação Física me deu, que é o professor Leandro Miller, que é um camarada que trabalhou comigo muitos anos numa escola pública aqui no Rio de Janeiro. A gente fez uma amizade, ele já produzia vídeo para o YouTube mostrando algumas coisas das aulas dele e isso me motivou a fazer um canal, né? Eu acho que eu criei o blog antes, eu até convidei ele para trabalhar comigo no blog Dicas de Educação Física, ele acabou não tendo tempo para fazer trabalho lá no blog. Ele também tem o blog dele, tem o canal dele que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem o trabalho do professor Leandro Miller, que foi o meu incentivador, foi um cara que me inspirou a criar o canal Dicas de Educação Física. E é claro, agradecer a todos e todas vocês que são inscritos aqui no canal Dicas de Educação Física. Muito obrigado, não fiquem com raiva de mim por eu falar todos e todas de vez em quando nos comentários. Então galera que fica com raiva porque eu falo todos e todas, senhoras e senhores, mas é a forma que eu gosto de me comunicar, ok? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Cada pessoa que se inscreveu, que curtiu, que comentou os nossos vídeos, ajudou e compartilhou também os nossos conteúdos, ajudou nesse processo, nessa jornada, até chegarmos aos 100 mil inscritos no canal Dicas de Educação Física. Eu gosto sempre de falar, eu tenho falado ultimamente porque eu acho que eu falo pouco disso. O Dicas de Educação Física começou com o blog, o blog dicaseducaçãofísica.info. Lá começou tudo, lá tem todo o conteúdo que eu faço no canal, você encontra lá também em forma de texto, se você quiser algum material de apoio, ok? Então vamos lá pessoal, vamos lá abrir, acho que eu já fiz os meus agradecimentos. Pode também agradecer a minha família, a minha esposa Janaína, meus quatro filhos pessoal, eu tenho quatro, cadê aqui ó, quatro filhos. Manuela, Bruno, Giovana e Ana Clara. Beijo pra vocês, eu amo vocês. Meu pai, obrigado, minha mãe que já não está aqui, muito obrigado. Vamos lá abrir pessoal. Trouxe aqui uma tesourinha. Ansioso hein. Vamos ver a plaquinha. Vamos lá, vamos lá. Desajeitado. Eita. Deixa eu virar aqui. Vem com uma proteção, bem bacana hein. Uma proteçãozinha aqui ó, de espuma. Isso aqui é uma espuminha, protegendo. Aí vem um cartãozinho aqui escrito, parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e receber a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado. Realmente está muito bem embalado. Rick, se seu prêmio foi danificado durante o envio, ainda nem sei né, ainda vou olhar aqui pessoal. Se o seu prêmio foi danificado durante o envio, ou caso tenha alguma pergunta, entre em contato conosco através do e-mail. Então legal, eles mandam até aqui um suporte né, um e-mail de suporte, caso tenha algum problema com a placa, se ela veio danificada ou alguma coisa do tipo. Vem também esse papelzinho aqui, com algumas coisas escritas. São 100 mil inscritos. Você consegue ver onde chegou? Se cada um dos seus inscritos fosse um ano luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Lacta para o outro. Enfim, não vou ler tudo isso, mas é uma carta bem legal, com as palavras bem legais aqui. Bacana também o cuidado que o YouTube tem de mandar para a gente aqui esse material. né? Beleza? Muito bem embalado. E aqui pessoal, é ela, é ela, a plaquinha, personalizar. Olha, é pesada hein gente. Eu sei que era um negócio mais simples, mas ela é pesada. Aqui ó. Cadê? Reflexo ó. Dicas de educação física, personalizado. Pô, a luz aqui não tá ajudando né. Dicas de educação física, acho que deu para ver né. 4 Paces 100 mil subscribers. Desculpa pelo meu inglês. Mas a plaquinha, bem legal. Parece que não tem nenhuma, nada de errado com ela. A luz tá danificada. Aqui atrás tem uns buraquinhos aqui para pendurar. É, tem tipo um tapetinho aqui atrás, bem legal, muito bem fabricada a placa. E é isso pessoal. Dicas de educação física, agora com 100 mil inscritos e com a plaquinha do YouTube entregue. Agradeço muito mais uma vez a todos vocês que fizeram parte dessa jornada né. A gente não consegue nada sozinho. E um recado que eu queria dar para vocês, uma coisa que eu gosto sempre de falar. Quando eu tenho oportunidade de falar para um público, algum tipo de palavra de incentivo. A minha palavra é o seguinte. Toda a grande jornada, toda a grande conquista começa com o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai conquistar nada. Então, tem coisas que parecem muito improváveis, parecem muito difíceis. Por exemplo, eu nunca imaginei quando eu criei o canal que eu ia ganhar essa placa com 100 mil inscritos né. Era na verdade mais, eu criei o canal muito mais para divulgar o meu trabalho no blog, Dicas de educação física, que eu já fazia há algum tempo, do que achando que o canal ia explodir e ganhar muitos seguidores. Mas acabou dando certo né. E o canal está aí hoje com 100 mil inscritos. Mas a minha palavra para vocês é, toda a grande jornada começa com o primeiro passo. Se você quiser ler um livro, se você pegar um livro com 500 páginas e quiser ler ele todo em um dia ou em uma semana, talvez você não consiga. Mas se você ler 10, 20 páginas por dia, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então, a minha palavra para vocês é essa. Toda a grande jornada começa com o primeiro passo. Um grande abraço para vocês, para todos e todas. Obrigado. Continuem acompanhando o nosso trabalho. Vai ter muita novidade esse ano. Vou aprofundar alguns conteúdos das práticas corporais de educação física. Se você reparar, a nossa playlist aqui no canal e o nosso blog, dicas de educação física, ele está separado de acordo com a BNCC. De acordo com o cara prática corporal da BNCC. Esportes, ginástica, lutas, atividades de aventura, jogos e brincadeiras. E eu esqueci de alguma coisa. E dança, ok? Então, todos os conteúdos seguirão essa linha, que é a linha, que é a nova divisão aí, que a BNCC faz das práticas corporais. E a partir dessa divisão, a gente vai produzir muito conteúdo. Conteúdo vasto para vocês que gostam de educação física e de esportes. E claro, aquele conteúdo técnico esportivo que a gente gosta muito de fazer aqui no canal também. Vai continuar. O canal tem feito lives mostrando transmissões ao vivo de jogos esportivos, de futebol, de basquete. Tudo que tiver para a gente mostrar, a gente vai tentar fazer também. Tá, pessoal? Muito obrigado. 100K, pessoal. 100 mil inscritos no canal Dicas de Educação Física. Para quem não sabe, o canal está no ar desde abril de 2018. Abril de 2018, a gente postou o primeiro vídeo. Eu postei dois vídeos, essa história é interessante. Eu postei dois vídeos, depois desanimei um pouco e não postei mais. Um belo dia, quando eu fui ver, os vídeos já estavam com milhares de visualizações. Um vídeo sobre fundamentos do handball, outro vídeo sobre fundamentos do futsal. Eles estão no ar até hoje. Então, olha quanto tempo eu perdi. Eu fiquei alguns meses sem postar nada e os vídeos foram ganhando visualização, crescendo. Eu poderia ter crescido muito mais rápido se eu tivesse postado com constância. Então, uma outra dica que eu deixo para vocês é sejam constantes. Pessoal, muito obrigado, galera. Tem vídeo saindo no canal amanhã, um vídeo sobre voleibol, sobre tática de voleibol amanhã. Live tem quase todo dia. Vocês podem acompanhar a gente, ok? Shorts, vai ter shorts sobre futsal essa semana, sobre fundamentos do futsal. E é isso, pessoal. O canal continua aí a todo vapor. E até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita. Deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo. Ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo, a partir de apenas R$ 2,00. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios, como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e Esporte, e também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Tchau, tchau. Tchau.